Oi, amores! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, tá bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu tô fazendo, né, eu usei aqui essas dobradurazinhas, né, de aquelas papéis que são velhos, né, e aí eu tô dobrando, né, pra gente fazer aquelas abrazinhas, né, e aí, né, esse daqui a gente tem um pouquinho de paciência, então a gente vem e vai dobrando, dobrando, até fazer esse modelinho. Eu achei bem legal que é uma... um estilo assim legal já, que você faz depois, se você quiser, você pode até tá pintando, né, assim, né, de repente, botar uma tinta e pintar, e aí você usa o papel, né, com a parte de alguma coisa e faz esse... essa obra de arte, né, e aí vamos lá, né, e aí a gente vai, e aí a gente dobra aqui, né, dobra desse lado, né, aqui, depois dobra desse outro, né, e aí a gente vai, vem e dobra desse outro aqui, ó, e aí a gente já dobra a reventa, e aí, o que a gente fez? Assim, ó, e faz vários desse, e aí você vai fazendo uma brisinha, né, eu achei bem legal, achei bem interessante, né, aí é uma forma que você faz e... passa o tempo relaxa, se distrai, né, quando você vê, você já tá fazendo bem legal e bem interessante, né, então você vai e dobra aqui, né, mais uma vez, aí dobra... ó, você dobrou essa parte aqui, aí você vai e dobra esse outro lado, né, e aí dobrou e dobrou esse outro aqui, pronto, aí você fez, e aí vai continuando e você vai fazendo uma... uma coisa bem legal, né, bem legal, né, a arte, né, de você pegar e dizer assim, aí depois você pode pegar e, de repente, pintar, né, aqui, é, com uma tinta, né, um pincel, e aí você vai... pintando de várias cores aqui, você pode, de repente, colocar um tom verde escuro, aqui um amarelo, né, um rosa, aqui um lilás, aqui um bege, e aí você vai mesclando as cores e, de repente, dá aquele colorido bonito, né, e aí fica bem interessante, né, porque... mostra, né, mostra, né, aquelas... colorido, aquela forma espontânea, né, e aí você traz aquela questão das cores, né, amores, aquela questão do vivo, do... ai, eu tô aqui, aquela questão de, digamos, de tons, né, aquela questão de tons, né, então eu acho que isso é bem natural, assim, né, eu acho que é questão de tons, questão de cores, a calma, né, às vezes você escolhe uma cor do seu quarto, ou você escolhe outra cor da sala, às vezes você escolhe pintar a sua casa de mesmas cores, e às vezes, quer queira ou não, as cores, elas relaxam, as cores, elas atraem formas de tranquilidade pra gente também, às vezes a gente nem percebe, mas as cores, elas carregam com elas bagagem que deixam a gente mais relaxado, mais tranquilo, né, mais alerta, então é adequado pro seu quarto, que você vai relaxar, e quando você chega, você quer dormir, você quer paz, você quer descanso, e às vezes você coloca uma cor muito vibrante, né, às vezes você fica um pouco mais alerta, e você não consegue relaxar tanto, né, e aí eu percebi isso, porque também, no quarto anterior, eu coloquei uma cor vermelha, então era uma cor bem vibrante, então eu tava sempre a leve e tudo, já essa outra cor mais cinzazinha, mais calminha, me deu mais uma relaxada, assim, quando você vai dormir, você já dá mais uma acalmada, então eu já vi mais essa diferença, né, em relação às cores, mas assim, pra ficar mais alerta, eu já coloquei mais esse vermelho, que eu gosto do vermelho, tá, então aí eu já achei essa parte mais interessante, né, e aí vai de cada pessoa, né, mas eu acho que as cores, elas identificam bastante a gente, e vale super a pena você investir em cores, né, e é isso, espero que vocês tenham gostado, beijo enorme no coração de vocês, e até o próximo vídeo.